Paulino, é isso mesmo? Paulino, venha pra cá papai Venha pra cá Paulino Boa tarde a todos aí galera, foi um prazer em vocês Vai prazer o que hoje pra gente? Vou cantar a música do Amado Batista aí no estilo forrozão Pode colocar aqui, por favor No playback aí, menininha Menininha, solta aí então Paulino Quero pelo pulo lançado comigo e vamos lá Vamos reivindicar o show, segura galera Assim Eu não consegui esquecer de você Tem sido um mundo difícil pra mim Diga, eu me deixo tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recado seu homem já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solida não vai acabar comigo Seguindo, não vou dar Se você quiser só me dar um cachorro Já chega, amor Pode voltar Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recado seu homem já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solida não vai acabar comigo Seguindo, não vou dar Se você quiser só me dar um cachorro Seguindo, não vou dar um cachorro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Valeu, gente Obrigado a oportunidade aí Na hora Valeu, Gustavo Paulino, é isso mesmo? É isso, Paulino Rapaz, parabéns aí Cantou o Amadão Reapensou se você ganhar o sorteio aí? Vai cantar com o Amadão? Cantar essa aí? Tomara Deus, né? Graças a Deus Mas valeu a oportunidade De participar também Vamos ficar depois do programa Ficar coladinho pra gente Beleza Vê quem vai ganhar Passa seus contatos Redes sociais O meu Instagram E também o Facebook É arroba Paulino com dois N Paulino com dois N Instagram também E o contato pra show é 948408036 Que é o WhatsApp, né? São Paulo Então é isso aí É só chegar lá e chamar Que você faz o show, não é isso mesmo? Tamo junto É só chegar lá Só adicionar lá que eu aceito Parabéns, obrigado Tamo junto Valeu Obrigado pela oportunidade De estar aqui no nosso programa Valeu Valeu Abração Valeu Valeu